Atenção para oportunidades de concurso. Larissa Batista, boa noite. Boa noite, Porto Nova, para você e para quem nos acompanha aqui no DF Record. Pois é, novidade que foi publicada aí no Diário Oficial, aqui no Distrito Federal hoje, são cargos voltados aí para o DETRAN e também para o GDF, com algumas datas diferentes, mas a gente vai passar todo o serviço para o pessoal de casa. São mais de 1.700 vagas no total, ali cerca de 300 para serem ocupadas de forma imediata, algumas serão ali colocadas no cadastro reserva, mas mesmo assim há aí um valor, um salário muito bom que as pessoas já vinham monitorando, então por isso houve essa divulgação. O que foi relatado durante essa publicação, Porta Nova, é que são vagas voltadas no caso do DETRAN para nível superior e médio, vagas voltadas aí para técnico e analista em atividades em trânsito, e já no caso do GDF, são vagas voltadas para carreiras de políticas públicas e também de gestão governamental. Como a gente falou, as datas para a inscrição são um pouquinho diferentes, mas a gente vai começar falando do DETRAN para o pessoal de casa entender direitinho. As inscrições para o concurso do DETRAN já começam a partir de amanhã de manhã e vão ali até o dia 8 de novembro. Tem um tempinho ainda, mas é bom se programar. Além disso, a prova já está marcada aí para o dia 11 de dezembro. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, basta entrar nesse site que está aparecendo aí para você para ver realmente algumas outras informações. Ou então pelo R7 que tem aí um compilado de todos esses concursos que foram divulgados hoje. Volto com você. Obrigado Larissa pelas informações ao vivo.